Se for chegando aí notificado, né, da live, já deixa o like. A gente vai tentar finalizar o sorteio hoje da camiseta, né? Bem rapidão, hein? Vou notificando todo mundo lá, galera. Vamos. Quem for entrando já. Chegou a notificação. Chegou a notificação. Vamos só esperar aí. Quem for entrando na live, galera, já deixa o seu like aí. Deixa eu entrar aqui pra comentar, né? É, entra lá, já comenta, já fixa lá o comentário. Pra gente tentar finalizar, né? E tá encerrando hoje. A gente já vai ligar ao vivo pra um de vocês, galera. Também sobre o caso do menino, né? Amanhã a gente tá indo, né, fazer a gravação com o menino. A gente vai explicar tudo pra vocês, né? Vai notificando aí, mano. E aí, galera? Sobre o menino, já vão mandando as perguntas aqui. Que eu já vou, né, tá respondendo a cada um de vocês. Já temos 35 pessoas, né, na live. Comentou aí, amor? Agora eu achei. Vamos lá, galera. Vamos finalizar os últimos números aí pra gente tá fazendo o sorteio. 48 pessoas. Galera, eu já quero falar sobre o menino também. Mas vamos deixando o like quem for chegando aí, né? 48 pessoas na live. Vamos lá, galerinha. O que é, mãe? Acabou, olha. O que é mais? Não está mais? Não está mais? Não está mais? Está meio ruim, não está de água. Está fixado. Está fixado? Deixa eu ver se fixou aí. Boa noite, Thalia Barbosa, Carla Mazui. Pessoal, a gente vai fazer o sorteio hoje, né? Ficou alguns números só pra gente encerrar hoje, né? Quando a gente encerra. A gente vai encerrar o sorteio da camiseta, mais a xícara, né? E a gente quer falar sobre o menino, né? Que vocês vêm perguntando pra gente, né? Então a gente vai falar. Vamos só esperar aqui. A gente atingir a meta aí de 50 pessoas na live. Pessoal, 50 pessoas já atingiu. Galerinha, quem for participar, né? Do super sorteio, galera. Mostra a camisa aí, mano. Essa linda camiseta aqui do canal, galera. É a última que saiu do canal, né? Vira as costas aqui mostrar. Vai com o nome autografado aqui, ó. É o nome da pessoa, né? Do ganhador que ganhar. E a gente vai mandar pra qualquer lugar do Brasil, né? Gratuito. É 10 reais o número, galera. 10 reais. Ficou só alguns números aqui pra gente estar finalizando, né? Então só falta alguns números pra gente finalizar. 10 reais o número e a gente vai mandar pra qualquer lugar do Brasil com frete, né? Grátis, galera. Pra você participar é só você fazer o Pix. Que é esse daqui em cima, né? Que é mais bolachinho? Isso. Tá fixado também. Tá fixado, né? Sabino vai estar mostrando. Galera, faz o Pix, já manda o comprovante no mesmo número aí pra gente finalizar e a gente tá ligando ao vivo aqui pra um dos ganhadores, né? A pessoa que vai ganhar ao vivo. Galera, hoje o Davi quer participar da live, mas... Já comeu três pontos de bolachos, tá? Já. Dê um pro pessoal lá, ó. Dê lá. Manda um beijo, então. Manda um beijo, pessoal. Manda um beijo, lá. Aê! Fábio, pai. Sabrina, você é muito especial. Seu filho é lindo. João, força guerreira. Então, vamos lendo os comentários, né? E a gente já... Vamos lá, galerinha. Vamos lá participar aí. Quero ligar pra um de vocês ao vivo aí, quem tá participando do sorteio. É 10 reais o número, galera. Ficou? Mônica Teixeira. Boa noite, família. Elizabeth. Carla. Flávia Fernandes. Boa noite. Ficou só alguns números, galera, né? Pra gente tá... É, Silva. A mãe tá na live assistindo. Thalia Barbosa, Marisa dos Santos. Boa noite. Carla Mazuin. Sabrina, você é uma pessoa muito querida. Muito obrigada. Vamos lá, galerinha. Vamos lá comprar os números pra gente já estar encerrando. Um abraço pra todos vocês. Portugal. Cris, salve, João e Sabrina. Cristiana, de São Paulo. Oi. Que foi? Pessoal, porra lá que a galera... Essa menina deixou até a panela no fogo, galera. Pra gente encerrar rapidão, pra gente ligar o número de vocês. É, ao vivo aí pra onde vocês, os ganhadores, né, galera? Que a gente vai ligar ao vivo aqui pro ganhador. Só que a gente precisa finalizar. Ficou alguns números aqui só, galerinha. O Pix é esse aqui, ó. 10 reais o número, galera. É isso mesmo. 10 reais você tá participando. Você vai levar pra casa a camiseta do canal Perseguição Sobrenatural. Com o seu nome autografado ali, né? Com o seu nome. Mais uma xícara, galera. A xícara que foi no sorteio da semana passada, né? Que a Sônia levou, né, amor? Sônia. A Sônia acabou levando pra casa. Vamos lá, galerinha. Alguém quer comprar o número aqui? Já comenta aqui pra gente. O Pix tá fixado aqui em cima, galera. Aí eu já vou falar também do caso do menino, né? Galera, a gente vai gravar. A gente gravou o caso do menino. Vai amanhã. Um, dois. Vai pra essa semana, né? Já? É, galera. A gente já tem gravado. A gente não deu muito spoiler. Mas aconteceu muitas coisas, né? Sobre o caso do menino, né? Não vou falar muito, galera. Eu vou deixar os momentos dos vídeos, né? Pra vocês assistirem, acompanharem. Tudo certinho. Tudo que aconteceu com o menino. Então amanhã sai mais um vídeo, né? Um vídeo bem sinistro, galera. Um caso ali de uma senhora, né? Que viu um espírito de uma moça, né? E, galera, foi bem estranho. Porque essa senhora viu o espírito dessa moça. E essa moça morreu depois de dois dias, galera. Imagina, ela viu o espírito antes da moça morrer. Como se estivesse avisando, né? Se estivesse avisando. Você ia descer a mão no chão. E, galera, pensa no split box. E no momento, você vai descer, né? Você vai descer ou vai ficar? O que você quer? Descer. Descer, então. E, galera, no momento ali no split box, né? A gente teve uma comunicação. Eu tô dando spoiler aqui, mas eu vou deixar pra vocês assistirem. Vou comentar mais uma parte legal, né? No momento do split box, a moça ali, o espírito da moça, revela que quem ia perder a vida seria a senhora, né? Então, quer ir mandando aqui, pra gente ver se a gente consegue mais algumas pessoas, né? A minha perna é bem lindo, que foco, mandou beijos. Quer ir lendo pra baixo ali de palco? Aonde? Sônia Saraiva. Sônia, Gisele, boa noite. Que Deus te abençoe muito vocês e a família também. Tami, boa noite. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Vamos tentar finalizar hoje aqui. Eu vou dar mais alguns minutos, galera. Caso a gente não finalizar, a gente só vai abrir pra outra semana. Então, ficou com os números ali. São poucos números, né? Falta um pouquinho, né? Falta pouquinhos números ali. Eu acho que falta, no mínimo, uns 10 números, galera. Parece? Uma coisa assim, então. Já pra gente finalizar. Com sucesso e tá ligando pra um de vocês. Vamos lá? Mais alguém quer participar, galera? Comenta aí. Só 10 reaisinhas, você vai levar. Cadê a camiseta, mano? Não tá mostrando aí. Olha, galera. É a camiseta nova. A última que saiu aqui, ó, do canal. Olha aqui, ó. Que belezura, galera. Ela é desse mesmo estilo aqui, ó. Só que aqui, galera, né? No lugar do YouTube, vai o seu nome, né? Olha aí a camiseta. Você riscou o chão? Tá. Ai, ai, ai. Olha aí. A mamãe tá mandando pro pessoal. Pessoal, vai ter muita novidade aí, né? Riscou o chão. Pra vocês aí, esse mês. Vamos lá, galerinha. Quem estiver na live... Quanto antes a gente tem que fechar, né? O sorteio, mais a gente vai fazendo pra vocês. Vamos lá, galerinha. Vamos tentar finalizar aí. Alguns números aí. Quem não participou, quem quiser participar aí. Já faz o Pix, que é esse aqui de cima. Quem já comprou o número, quer comprar mais. Comprar mais, quer ganhar mais. O chão que dá você ganhar. Ó, já tá fixado aqui o comentário, galera. Em preto. Você vai clicar nele, vai ter o número do Pix. Que é telefone, né? Vai ter o número do telefone do Pix. Já faz o Pix ali, já manda os comprovantes, os dados ali. Que já vai estar concorrendo, né? Vamos lá, galerinha. Cadê a turma aí, na live? Laís, sou seu fã. Cleiton, boa noite. Luciane, olá, casal. Boa noite, adoro vocês. Vamos lá, galerinha. Faltou alguns números, pessoal. Vamos tentar finalizar hoje o Domingão aí. Pra gente já tá mandando fazer pra vocês e mandar aí pra vocês. Manhã a gente já tá enviando, né? Se a gente conseguir. Andréia Silva, beijinhos grandes de Portugal. Um abração aí pra Portugal, né, galera? Viu a camiseta? É, Laís, manda um salve pra mim. De registro São Paulo. Um salve aí. Salve pra Laís. Pessoal, explicando, né, no vídeo de amanhã, é um dos vídeos mais tenebrosos, né? Conhecido como a loira da estrada, galera. A gente teve uma comunicação, ó, surpreendente, galera, né? Falou muita informação, né? Muitas informações, né, do caso, por que que é que eles têm... Ó, o Davizinho já tá pegando a camiseta, galera. Se você não comprar, o Davizinho vai dar quantos aos... Da... Carla, dá quantos os dez números? Cem reais, né, mãe? Cem reais que a gente finalizar aqui, galera. Cem reais dá os dez números aí. Desenho aqui, irmão, mãe, velho. Isso! Pessoal, a gente, né, já tá tudo esquematizado, tudo organizadinho, galera. Só a gente vai se bater bastante por trás do tempo, que a gente tá com um segundo canal, que vai ser aberto ainda, né, galera? Que vai se chamar Casal Sobrenatural, que será os resgates espirituais, né? Que será eu e a Sabrina fazendo resgate. E aí, pra parte da noite, galera, a gente tá buscando um homem que é grande, né? Se ele vir de outra cidade, galera, que ele tá se mudando, aí está o Luiz, né? Vamos ver se a gente resgata mais alguém. Leonardo, a gente deu a oportunidade, mas, né? Ele não quer muito, galera, né? Então, fica a critério, né? Flávia Assis, eu quero a camiseta. Eu ganhei de outro canal e quero a de vocês, pois é o canal que eu mais assisto. Então, vamos lá, Flávia, falta 10 números aí. Vamos lá, 10 números, né? E aí, galera, aí, pra semana que vem, já vem, vem novidades, né, amor? Tem novidades. João, o que passou com o menino abandonado? Galera, ó, vocês sabiam que ele tinha problema, né? Como que fala o homem, amor? Quando a pessoa é sonâmbula, né? Aconteceu algumas coisas, galera, enquanto ele dormia, né? Eu vou deixar para os vídeos, galera, né? Mas a gente está trabalhando com o caso do menino, né, galera? Uma criança que mexe muito com o psicólogo, galera, né? Uma criança sensível, né? Que está vendo ali a presença do seu irmão, seu companheirinho, que sempre estava com ele, né, galera? Aconteceu isso daí, né? E acabando perdendo a vida, então. Eu não tenho a vida, né? Eu não tenho a vida. José, oi, eu sou dos meninos. Vamos lá. Eu já comprei agora, vou deixar para o pessoal. Eu sou a Flávia Daniela de Assis. Show, Daniela! Que Deus te abençoe e boa sorte, né? Vamos lá, galera. Ah, ela comprou. Vamos lá, galerinha, vamos encerrar aí. Só fazer o fix. Mostra lá de volta. A Grinaldo, o Tony, deixa eu ver. É, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, tá. Veja lá, tem teu outro celular, que a gente pode ficar tudo certinho. Aguinaldo Donizete. Boa noite, João e Sabrina. Que Deus abençoe sempre a vocês e toda a sua família. Eu sou do Nova Aliança, interior de São Paulo. Eu só não compro porque estou desempregada. Tranquilo, que Deus te abençoe. Você, né, em breve é um emprego aí. E coloca a vida tudo certo. Boa noite, casal lindo, Salvador, Bahia. Você notificou todos, né? Sim. José Messias Alves Luiz. Oi, tudo bem? Eu sou de Minas Gerais. Oi, Sabrina. Sou fã de vocês. Eu assisto tudo que posta no grupo do WhatsApp. E quem não tem o nosso WhatsApp, é o mesmo número de telefone aqui, ó. Sim, a gente está com o nosso WhatsApp. Salva lá que a gente manda, sim. Tem coisas que é exclusivo para o pessoal do WhatsApp. Daniel da Silva Borges, boa noite. Lohane, oi. Andréa Silva, lindo, Davi. Está brincando de motoca, Davi, né? Vamos lá, galerinha. Vamos finalizar aí. Vamos lá, ó. 43 pessoas, apenas 10 números faltam. Faltam 10 números, galera. A gente não abriu a live ontem. A gente abriu cedo. Não, foi sexta, né? Acabou dando problema. A gente não conseguiu render todos os números. Ficou só 10 números ali, galera. Vamos finalizar isso aí. A gente está ligando para um de vocês ao vivo aqui, galera. Ligar ao vivo. Vamos estar entregando para vocês, né? Aí, para o inverno, né? Para o invernão, a gente está planejando fazer, né? Galera, vai vir bastante qualidade. A gente está, vamos dizer... A gente tem muitas ideias, mas, né? Não conseguimos. O que é o inverno, né? O que é, meu amor? Wilson Alves, boa noite. Tudo bom? O show de Salto do Céu, Mato Grosso. Boa noite, mãe, família. Deus abençoe sempre vocês. Beijoca. Bélgica, Isabel. Um abração aí, né? Para Bélgica. Galerinha, 50 pessoas na live e apenas 100 números, né? 53. Vamos lá. 10 números. Sem números. Não, perdão, galera. Apenas 10 números aí. Bom, Rainer, eu sou de Jaru, Rondônia. Boa noite. Boa noite. Aqui é a Daniela, a esposa do Tiago. A Lai de Alves de Almeida. Boa noite. Marineide Silva. Boa noite, João e Sabrina. Boa noite. Pessoal, vamos lá. Olha o número do fixo aí, a 10 reais, galera, né? Você faz o fixo chamando os dados lá que você vai estar concorrendo aí. A camiseta, galera. Olha aí, a camiseta e mais a xícara, né, amor? Mais uma xícara igual a da sexta-feira passada, galera. Não ficou pronto, por isso a gente não conseguiu mostrar aqui para vocês. Mas sexta a gente mostrou, né? Ah, tá, né? Conseguiu uma foto aí, pessoal? Olha, galera. Que belezura de camiseta, né? Vamos ver se tá certo lá, amor. Tá mostrando lá? Eu tô na galeria, só um pouquinho. Pera aí. Deixa eu já entrar aqui, né, já. Já prossegue como que tá a imagem para vocês, né, galera? Tá, aham. Pode mostrar. Tá bom? Olha aí, galera. Essa show de camiseta, né? Olha aqui, ó. E aqui vai o nome de vocês, galera. Imaginem você passear com uma camiseta linda dessa aqui, né? Camiseta para você sair, se divertir aí, assistir o nosso canal e mais a caneca, galera. Mostra a foto aqui. Galera, a gente é rápido. A gente, né, já, tipo, a gente já finalizou, já mandou. Quinta-feira já tá. Não sei se provável que... Amanhã ou terça-feira, né? Amanhã ou terça-feira que tá chegando para o ganhador. É, mostra ela de frente, amor. Esse aí tá com... Esse é o lado... Calma. Esse é com o lado do versículo, né, galera? Do salmo ali, perdão. Não. Aí, não, não. Aí, ó, galera. Olha, que show de camiseta. Mostra lá de volta. Vai ver que tá. Olha aí, ó, galera. Deu? Top de camiseta, aham. Deixa eu dar uma coisa aqui para ele virar. Vê lá, galerinha. Não, é verdade. Muito linda a blusa e a caneca. É top mesmo. Deixa eu ver, ó. Flávia, o Luiz vai voltar a gravar com você. Galera, o Luiz tá podendo ir no dia da semana, né? Então, como eu gravo, né, todos os dias com seis vídeos, né? Eu não gravo todo dia, né? Eu saio e gravo dois dias. É, dois vídeos por dia. Essas coisas, né? Então, ele vai... Faz uma vez na semana? Tem dia que ele talvez não vai poder. Vamos ver como que vai, né? Mas tá gravando, galera. Um dia, pelo menos na semana, né? A gente vai mesclando a equipe. Canal principal. Lembra que a gente vai estar abrindo o segundo canal, galera. Já tá tudo organizado. Vai se chamar Casal Sobrenatural. É o ano que a gente vai fazer mais os casos de família, resgates espirituais. Essas coisas, né? Vai ser eu e a Sabrina. Vamos estar trabalhando com essa parte aí de resgate espiritual, né? Fernanda Garcia. Fala a feira assistindo a nós. Salve, Fer. Salve vocês. Tô muito fã. Compra lá, Fer. Vai que você leva. Rosângela Lopes. Boa noite, João e Sabrina. Top seus vídeos. O quê? Só mais um pouquinho. Então, vai sentar lá, assistir o Corinthians. Quanto que tá o João que tá perdendo? Sandra Mello. João, adoro quando você faz vídeos de resgate. Agora o canal de resgate você e a Sabrina. Com certeza vai ser top. Põe na frente. Dá um patinho para a mão. Vamos lá, galerinha. Live, né? Sem dúvida. Como pode, a live não notifica igual os vídeos, né, galera? Sim. Tá notificando bem pouco mesmo. Esqueci de falar a cidade sobre Campinas. Vamos lá, galerinha. E aí, Lopes. Salve. Maria Aparecida. Salve, salve. João Sabrina e David. Que Deus me abençoe e proteja sempre. Vamos lá, galerinha. A gente vai... Se não perder mais nada, a gente vai encerrar a live, galera. Aí vai deixar para... Para outro dia, né? Aí vai ficar para outra semana só, galera, né? Vamos finalizar aí. Maria Aparecida, Soda e Cantagalo. Falta apenas 10 números. Aí, ó. Uma pessoa compra 5, outra compra 5. Fechou. Já fazemos o sorteio. Já fazemos ao vivo aí o sorteio, galerinha. Vamos lá? Bom, eu sou coordenadora de pessoas desaparecidas nacional e internacional. Estou também em investigação sobrenatural criminal. Quando encontra menino no corpo, grava e liga logo para a polícia. Sim, na verdade, esse, né? Foi bem, né? O menino enganou a gente, né? Porque ele desenrolou bonito, né? Falando que... Quem era adotado, né? Não era bem essa história, né? Ele se tratava de pai e mãe, né? Fugiu porque... Não ganhou uma mochila, né? Então... Flávia, se eu pudesse, eu comprava, mas estou sem dinheiro. Tranquilo, galera. Então vamos lá? Esperar mais uns 5 minutinhos, galera. Caso, né? A gente vai encerrar lá e ele vai estar, né? Deixando para o outro dia, né? É, galera. 2x0 para o Palmeiras. Vixe. Sérgio Brasil, boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Vamos lá, 39 pessoas. Estava impedido, por sorte. Vamos lá, Galerinha. Vamos lá. Boa noite, João. Tudo bem? Meu travou aqui no cérebro. Galerinha, olha o pix aqui, ó. Vamos lá, rapidão. Olha o pix aqui na tela, galera. Aqui, ó. Está em preto e amarelo. Clica ali, já faz o pix. Já manda o comprovante, né? Para a gente finalizar aí, galera, essa live, beleza? Flávia Cis, vou ser membro do canal aqui em breve. Gosto muito de vocês. Show, que Deus abençoe aí, né? Tchau. Tchau. Vamos lá, galera? 50 pessoas, galerinha. Vamos lá, vamos estar finalizando essa live aí, né? Vamos lá, galerinha. Vamos estar fazendo aí, né? Esse sorteio hoje, pessoal. Não vamos deixar para o final de semana que vem, galera. Não vamos deixar. O pix está aqui em cima, galera. Olha aí, ó. Está fixado aqui, ó. pretinho e amarelo. Clica ali em cima. Ou esse pix aqui, ó, galera. Se você conseguir enxergar, teu celular, né? Focar bem aqui. É só fazer o pix, mandar o comprovante para mim. Você já está concorrendo a camiseta mais a chica, galera. Olha aí, ó. Mostrar mais uma vez aí. Olha que camiseta top. A última que saiu do canal é o lançamento, galera. Depois dessa aqui é só as futuras, né? Vai com o nome do canal, Perseguição Sobrenatural. Se você quiser a carreira, tranquilo. Se você não quiser, se fala para mim. Eu mando tirar ali na edição. Aí fica igual essa aqui, que é a original. O nome do canal, o nome do ganhador vai aqui. Na xícara também o mesmo esquema. É o nome do ganhador, né? Olha a frente dela. A estampa Perseguição Sobrenatural no YouTube, né? Show de bola, galera. Camiseta top mesmo. Só fazer o pix, né? Vamos lá, galera. Se alguém quiser, os números já falam aqui para mim, galera. Caso não quiserem, galera, né? A gente deixa para o outro final de semana, então, né, amor? Manda um salve aqui para Santa Catarina, que todo mundo gosta dos seus vídeos. Obrigado. Deus abençoe. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar a finalidade. Traga o bumbum para o pai. Vamos lá, galerinha. Tia Maria Aparecida, bora, pessoal, comprar para fazer o sorteio hoje mesmo, galera. É isso mesmo. A gente vai ligar ao vivo para você, né? Para um de vocês. Você vai aparecer aqui. E é isso aí, né? Vamos lá? Vamos lá? Pessoal, estou esperando aqui, né? Manda um abraço para a Neocida e Registro, Registro, interior de São Paulo. Um abração aí. Vamos lá, galerinha. João, quanto tempo tem no canal? Eu acho que ele tem três anos, né? Desde o começo, três anos de gravações, né? Três anos aí, né, gravando. Legal. Deixa eu ver aqui. Tchau, Belice. Manda um salve aqui para Santa Catarina. Todo mundo gosta dos seus vídeos. Um salve aí para Santa Catarina, né? Você já comeu demais, hein, Ninhê? Já comeu demais. Toma a minha água aqui, ó. Pessoal, vamos lá. Eu acho que, né, vamos finalizar, então. Deixar para o final de semana que vem, né? Para a próxima semana, né, galera? A gente tentou, né? A gente falou que ia abrir domingo. A gente está aqui. A gente fez o compromisso, fez o esforço, né? Tiramos um tempinho aqui para vocês, né? É complicado, né, galera? Às vezes o YouTube não vai ficar ao vivo aqui para vocês, né? Mas a gente vai, acho que, finalizar essa live, né? Não chegou nenhum. Não chegou nenhum? Vamos deixar para a próxima semana, né? Vamos deixar para a próxima semana, então, galera. Obrigado, né? Para a próxima semana, ver se a gente fecha e a gente só faz o sorteio ao vivo. Só faz o sorteio ao vivo, né? A gente conseguiu se finalizar, né? Galera, então, podemos encerrar aqui. Ninguém mais vai querer participar do sorteio. Deixamos, então, para a outra semana. Podem confirmar aí para mim. Caso alguém queira, né? Só fala para mim aqui. Não, eu vou comprar. Espera aí. Camisetona. Tope de mim. A última que saiu do canal, né? Original, galera, do canal, né? Olha aqui, ó. Perseguição sobrenatural, né? Vem com a caveira e o nome completo. Aí o nome que a pessoa quiser colocar, apelido, o que for, vai autografado para vocês aí na sua casa, né? No lugar do YouTube. Então, vamos lá, galerinha. Ninguém quer mais? Só confirmando aqui. Aí deixamos para a outra semana. Vamos lá, galera? O que você fez? Não chegou o comentário lá? Eu vou esperar o celular. Vamos esperar mais dois minutinhos aqui, galera. O que está agradável? O próximo, mamãe, um pouco. Olha a lanterna no chão. Maria de Fátima, boa noite, João e Sabrina. Boa noite, Maria. Boa noite. Como você está? Vamos lá, galerinha. Vamos tentar finalizar. Se não finalizar, vai ficar para a outra semana, né? A gente queria fazer esse sorteio aí e falar com vocês aí, né? Dá o celular com a mamãe aqui, ó. Dá o celular com a mamãe aqui. Vai brincar com a lanterna, tá? Esse para a mãe e esse teu. Pode ser? 43 pessoas com a mamãe aqui, né? 43 pessoas. Boa noite, ó. Galera, se eu abrir e achar uma live no Instagram, ainda mais do que, né? O YouTube, o YouTube, o YouTube não está notificando aí para a turma, né? A gente fica grato por cada um de vocês que estão aqui, né? Mais, né? Mais, né? Nessa parte aí. Para gravar? Ah, não. Sérgio Brasil, se eu tivesse Pix, né? Mas vê com um amiguinho aí, Sérgio. Vai que você tem um amigo aí. Você troca, né? Você dá 10 para ele, é o mais. E ele faz o Pix. Ele faz o Pix aí para você e você, né? Acerta com ele, né? Nelsi, qual o valor? É 10 reais o número. Só falta 10 números para a gente encerrar, né? Se você quiser ir comprar um, dois ou até mais, né? Só 10, galera, né? Então foram 52 ou 53. Tem que ver bem certinho ali. Mas foram esses números aí que saíram, né, galera? Pela taxa a gente adicionou dois ou três números ali, galera. Tem que ver ali no caderno pela taxa do correio. Então vai gratuito para você. Ah, eu ganhei, mas eu moro no Maranhão. Eu moro no Belém. Moro, né? Sem custo algum. Vai chegar na porta da sua casa a camiseta, mais a xícara, né? Tassiana, Caís. Salve, João e Sabrina. Tassiana e meus amigos Rogério e sua esposa Vânia. Maria, Ana, Regina, Giovanna, Nilde, Teolinda, Sheila, Amélia, Tainá Moura, Adriana e Eliana. Bárbara, Eduardo e Isaac. Um salve aí, né? Pra todo mundo. Pra todo mundo aí, né? A Sabrina veio todo mundo. O que vocês vão fazer? A gente não tá aprovado pra abrir na sexta-feira, né? Não, na sexta não, galera. A gente tá pro sábado. Não sei se vai ter que comprover esse salto. É pra esse ou pra outro? Esse não. Esse não tem. É, então é provável que a gente vai abrir no sábado, galera, né? Não, não, mãe. Mas a gente queria entregar tão pra vocês, né? Pra abrir a outra lá, pra ficar novidade, galera. Tá lindo, né? A gente já ia abrir com a super novidade, galera, né? Que seria um baita de um sorteio agora, né? Próximo, né? Seria. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Só fazer o pix, galera. Aqui, ó. Tá em preto e amarelo aqui, ó. Preto e amarelo. Clicou aqui, galera. Já aparece a chave pix, que é o número do telefone. Ou se você conseguir ler aqui, né? Ó, consegui ler que tá aqui, ó. Ou, pede pra gente, gente. Ou vão ser letra, né? Vamos lá, devagarinho. Você escreve no papel. Vamos lá, galerinha. 48 pessoas aí na live. Se dez comprassem, já ajudava pra nós finalizarmos hoje. O que que você tá assistindo? Que eu quero ver. Que eu quero ver. Que eu quero ver. Que eu quero ver. Você quer que eu me coloque? É. Flávia, queria que fosse hoje. Se eu pudesse, né? Eu não dava mais, é. Eu também queria entregar pra vocês, né? Pra deixar pra próxima live, né? A mega prêmio que vem aí pra vocês, né? Esse vai surpreender, né, galera? O próximo prêmio, né? Sim, só que se a gente demorar a vender os números, a gente tem que ir diminuindo, né? É, a gente vai diminuindo, né, galera? Fazendo menos números, menos prêmios. A gente consegue fazer um negócio legal, bacana pra vocês. Mas, né, a gente tem que conseguir vender, né, galera? Não adianta a gente deixar parado, né? Flávia, opa! Vamos lá, galerinha. Ninguém mais vai comprar aí. Vamos lá, galerinha. Tassiane, da onde, galerinha? Não, tô com os comentários daqui, deixa eu ver. Ah, tá bem na frente o emoji, né? Tem um emoji bem na frente. Meus amigos de José de Ribamar, em Passo do Lumiar, Maia, Bão, em São Luís, Maia. Nossa! Que nome, né? Que nome! Em Passo do Lumiar, Luiz, acho que você é o melhor investigador do YouTube. Obrigado, que Deus te abençoe aí, Tassiana. Simone, salve João, salve Sabrina. Salve! Flávia, eu amei, tem caveira. Ficou top essa aí, né? Caso a pessoa ganhar e não queira caveira, a gente, né, tira. João, eu ganhar, só vou querer uma foto com você e a Sabrina. Olha aí, ó. Show de bola aí, né, Gianni? Vamos lá, vamos finalizar? Vamos lá, tá ligando aí pro ganhador, galera? Vamos lá, falta só alguns números, né? Flávia, sabe que eu também ajudo os caçadores para normal? Que bom, isso aí, né? Cada um fazer aí a força, se unir, né, galera? Cada um ajudar não é fácil mesmo, né? Quem faz investigações não é fácil, né? Tem despesas, tem custo. Então, né, galera, a gente tem que manter filme pra gente tentar manter o canal, né? Tassiana, seus filhos são lindos. Obrigado aí, né? Vamos finalizar? Ui, eu acho que a minha impressão deu uma brilhada louca. Galera, então a gente acho que vai, né? Vamos deixar pra outra semana, né? A gente tentou, galera. Caiu aqui. Galera, como eu falei, né? A gente tentou, né? Tentou ajudar, né, galera? Fazer acontecer hoje, né, galera? Então a gente não conseguiu nenhum hoje, né? Nenhum, né? Confirmar aqui, senão... Não, hoje não. Hoje nenhum, né? Vamos tá encerrando? Vamos tá encerrando, né, galera? Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente tentou aí por quantos minutos? Quarenta minutos, né? Quarenta minutos. É, galera. Com quarenta minutos a gente tentou finalizar pra vocês a live. Não conseguiu, galera, né? Quarenta minutos a gente tirou pra tentar finalizar. Mas não deu, né, galera? Então... Semana que vem a gente tá de volta. Se a gente conseguir encerrar. Antes eu vejo se consigo fazer o sorteio pra vocês. Sei lá. Rapidinho aqui. Mas, galera, não vamos conseguir. Beleza? Que Deus abençoe cada um de vocês. A pedeção consegue encerrar aí. Tamo junto, galera. Valeu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.